O que ela viu em você? O que eu quis ver ela sofrer? E pra que aquele copinho você teve de bandeja? Ainda levou meu coração de sobremesa Barriga cheia, pé na areia, nela você deu rasteia E saiu na cara lisa, ainda chocava por cima Ela ficou no chão Segura sim! E se quer ver bumbum no chão, filma ela então E se quer ver bumbum no chão, filma ela então E se quer ver bumbum no chão, filma ela então E tatatatatá, tá com o bumbum no chão 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 Vamos filmar ela agora, Munhoz e Mariano? Agora filmar ela que ela vai até o chão Segura sim! O que ela viu em você? O que quis ela sofrer? Pra que aquele copinho você teve de bandeja? Ainda levou o coração de sobremesa Barriga cheia, pé na areia, nela você deu rasteia E saiu na cara lisa, ainda chocava por cima Ela ficou no chão E se quer ver bumbum no chão, filma ela então E se quer ver bumbum no chão, filma ela então Tatatatatatá, tá com o bumbum no chão E tatatatatá, tá com o bumbum no chão Com um bumbum no chão Com um bumbum no chão